Amigo Amigo, lhe suplico, de zoelho Tenha mais cuidado na direção Não quero ver meus irmãozinhos Estraçalhados aí pelo chão Talvez um alerta lhe sirva como ajuda paternal Não quero ver você nas grades Assumindo por esse mal Ouça este meu pedido Eu quero lhe ajudar também A felicidade de todos Por que não agir para o bem Se você entender meu pedido Eu lhe agradeço de coração Assim como eu Existem milhares Que vivem chorando Por que não agir para o bem Eu lhe agradeço de todos A felicidade de todos Por que não agir para o bem Eu lhe agradeço de todos Eu lhe agradeço de todos A noite vai ser linda E tudo vai rolar Todas as pessoas Querem se encontrar Querem se encontrar Se olham Se abraçam e se beijam No salão não há festa de paz E traulas que fazem compasso Casais que estão a dançar Sinto comigo vontade Estar com você Eu fico Na madrugada Verei seu esposo Serás minha amante, minha amada A noite vai ser linda E tudo vai rolar Todas as pessoas querem se encontrar Se olham, se abraçam e se beijam No salão, numa festa de bar Estrolas que fazem compasso Rezais que estão a dançar Sinto comigo vontade de estar com você Ser teu amigo e amante Sentir teu prazer Depois que a festa acabar Na madrugada Terei teu esposo Terás minha amante, minha amada Tchau, tchau, tchau Lá no meu baile tem uma menina que diz que me ama Não tenho certeza O jeitinho dela é que me engana Quando ela sai no requebrado Demonstra tudo Para não chorar, saio a caminhar Esqueço o meu mundo Para não chorar, saio a caminhar Esqueço o meu mundo Menina, por que me faz sofrer assim? Se eu tivesse o seu amor Seria bem melhor pra mim Menina, já não tenho solução Menina, já não tenho solução Lá no meu baile tem uma menina que diz que me ama Não tenho certeza O jeitinho dela é que me engana Quando ela sai no requebrado Demonstra tudo Para não chorar, saio a caminhar Esqueço o meu mundo Para não chorar, saio a caminhar Esqueço o meu mundo Menina, por que me faz sofrer assim? Se eu tivesse o seu amor Seria bem melhor pra mim Menina, já não tenho solução Vou me embora pra bem longe Não mereço ingratidão Vou me embora pra bem longe Não mereço ingratidão Não mereço ingratidão